Olá, eu sou Antônio Padilha, professor da Universidade de Brasília e coordenador do projeto EMA, que foi voltado então para o desenvolvimento de tecnologia e disponibilização para a pessoa com deficiência. Foi um projeto que teve muita visibilidade no Brasil e também no exterior. Eu conheci a Giovana no início do projeto, quando nós estávamos ainda construindo a marca, então ela foi uma das responsáveis desse processo. E na sequência, a Giovana passou a atuar como líder em quase todas as nossas iniciativas de comunicação. Ela foi muito atuante naquilo que foi a organização da nossa campanha de financiamento coletivo, foi a nossa primeira experiência de crowdfunding, foi bem sucedida e por isso, e por muitos outros aspectos, eu sou muito grato à Giovana e eu gostaria com certeza de que nossos caminhos profissionais se cruzassem outras vezes no futuro. Obrigado. Até mais.